Bom dia, meus amores e meus amores aqui, ó. Eu pus ela pra carregar, ela se tá carregando, aqui tá acendendo. Na hora que eu aperto aqui assim, ó. É onde eu vi que a moça ensinou, que eu não sei mexer com isso, eu não sei se quer dizer que carregou, talvez não pegue, mas se ela ligou, ela tá pegando. Eu não sei também, talvez pode ser igual o celular, né? Ela ligou, mas na hora de colocar o papel, talvez ela não funcione. Não sei. Quem entende é quem mexe, né? Mas será que eu vi mais ou menos ensinando? Aí põe o papel aqui. Aí aqui ele vai entrando e sai por aqui. Que é esse negócio aberto aqui, ó. Aqui ele vai descendo, descendo. Aí vem por debaixo aqui dentro, aqui, ó. E aqui ele sai pra fora. Mais acendendo o Stein, como vocês estão vendo. Aqui eu vi que a moça do YouTube ensinou que aqui é colorido. Quando não tem... Aqui é colorido, quer dizer, no primeiro botão. Quando não tem tinta, quando acaba, tem que comprar mais. Aí tem que abatecer ela, como ela falou. Aí aqui pega e liga pra poder deixar preto e branco. Porque tem aqui colorido e aqui tem preto e branco. Preto e branco é melhor quando não tem tinta. Quando tem tinta, vai aqui. Mas quando não tem, pode ir aqui também. Mas eu tô apertando e não tá dando, ó. Aí não sei. Se vocês puderem, vocês me digam aí, por favor. E aqui eu levantei. Isso aqui dela, quando eu ligo aqui, ó. Vamos ver se faz. Pera, deixa eu ligar de novo. Desligar. Deixa eu ligar. Olha lá. Faz aquele movimento ali, ó. Viu, olha lá. De vai e vem. Quer dizer que tá... Olha lá. O branco dela tá ligando. Porque aqui ele vai transmitir o papel. Então, pelo que eu tô vendo, assim... Eu que não tô sabendo mexer. Mas ela tá boa, assim. Aí aqui sai o papel, como eu disse. Agora, saber fazer o restante, eu não sei. Aí a moça já disse que isso aqui dá pra poder fazer... Xerox, dá pra poder fazer... Como é o nome? Outras coisas que eu preciso. Imprimir, entendeu? Imprimir as coisas. Então, eu vou colocar ele no bazar de bebê pra vender. Aí quem entende também, vai falar comigo, né? Que eu vou perguntar também. Eu vou escrever na descrição também, no GB Bazar, né? No Bazar GB, eu falo de dois jeitos. Aí eu vou... Eu vou escrever porque o pessoal pediu pra conversar alto. Pra poder ouvir minha voz. Porque eu fico conversando baixo demais. É, meu marido que falou isso aqui, gente. Aí é... Me desculpa aí. Eu fui... Eu vou... Eu vou colocar isso aqui. Eu vou colocar no GB Bazar. E vou ver se alguém comentar que tá ligando ou que tá ruim. Eu jogo fora. Mas porque ele tá acendendo aqui, ó. Talvez alguém pode comentar aqui. Ele tá carregando. Mas tá carregando, tudo beleza. Não tá ruim, não. Eu que não entendo. Aí eu fecho isso aqui. Né? Que isso aqui, pelo menos, eu vi. Aí aqui assim também fecha. Que ele é pra baixo. Que ele abre. Aí que senta. E aqui liga. Mas aqui eu tô apertando aqui. Só dá aquele movimento assim. Igual vocês viram. Só que quando eu aperto aqui... Ai, deixa eu ver se eu não teste aqui. Pera aí. Eu vou apertar aqui. Nesse... Eu vou ver nesse X aqui. Eu vou colocar o papel aqui. Tem que subir aqui. E botar o papel. Aí, mesmo eu saber achando aqui em tudo. Eu não sei colocar ele pra descer o papel e fazer algo. Pelo menos pra ver se vai sair um papel bom. Se vai sair manchado. Não sei. Deixa eu ver se eu acho algum botão aqui atrás. Tem não. Agora, como ele também precisa. Isso que eu lembrei que agora. Precisa de internet. Talvez é isso. A minha burrice. Que eu vi na internet, né? Falando de dica da loura. Eu vi a... Eu pesquisei primeiro. E falou que precisa de internet pra funcionar, né? Então, deve que quem é... Quem tinha ela. Tirou as configurações deles. A internet deles. E agora eu tenho que colocar na minha configuração. Né? Ou quem comprar. O problema é esse. Ela não tá dando nada. É por esse motivo, né? Porque tem que colocar... Na internet. Não no celular ou no computador. Pra que ela dá... Uma risca. Alguma coisa escreve. Entendeu? Porque... Creio que como ela não está configurada. Ela está configurada com a pessoa que ela dorme. Eu acho que não vai ficar ainda a configuração dela. Entendeu? Mas creio que como ela está sem configurar, né? Eu... Aqui na tomada. Ele não vai pegar. Tem que configurar. Né? E precisa de internet, né? Porque o que eu vi é. Então, por isso... Mas eu pensei... Não, eu coloco o papel ali. Não é porque o meu papel está amassado, né? O papel ali, eu vou poder botar no fogão de lenha também. Que eu trago no lixó. Eu aproveito papéis. Que é o meu marido catalenha também. Né? O gás está caro. Mas eu tenho meu gás, graças a Deus, também. Tem meu fogão agora, né? Como vocês sabem, o Glossiel ganhou. Né? Mas tem os papelados lá que eu trago também pra poder queimar. Porque eu preciso de papel. Eu preciso de plástico. Eu trago também. Entendeu? Por isso que eu tenho que sempre ir no lixó. Também fazer as comas de papel e sacola. Pra poder queimar. Porque senão a gente não vai ter. Entendeu? Eu tenho meu... Até a Glossiela. Quem estuda agora com a Glossiela já formou. Quem estuda agora é só a Elie, docinho. Só o docinho que estuda agora. Ela não vai ter o caderno sempre, assim, acabado. Pra me passar pra queimar. Aí eu tenho que ir atrás. Assim como ele vai até dar lenha. É que está acesa. Até agora não apagou. Não deu sinal de ruim. Ela está boa. Inclusive ontem, não. Que eu estava pegando ela. Eu senti. Né? É... Mas foi não. Minha marida falou que não. Falou que ela está boa por causa que eu virei. E ela tira dela, derramou. Aí, é... Eu vi até um comentário também. Um YouTube aí falando. Que ela derrama mesmo. Deu a tinta dela. Na hora que eu peguei, derramou. Mas isso aí é normal. Não quer dizer que é estragado, não. Eu vou tirar aqui que ela precisa de internet. Que eu estou fazendo. E contra aquele negócio lá que eu pensei que era... Deixa eu descer primeiro. Depois eu vou e falo na outra conversa. Não falei. Vou separar as conversas. Mas aqui também tem que dar uma limpadinha, né? Pra depois vender. Olha, eu liguei aqui. De jeito nenhum lugar é... Botar um primeiro. Pronto. Aí, está ouvindo o barulho dela. Eu coloquei o papel lá novamente. Porque eu ouvi muito barulho nela. E estou vendo que ela está dando algum movimento ali. Mas não está não. Precisa de internet. Aqui, né? Deixa eu desligar. Desliguei. Como vocês viram, está beleza. Aí eu vou... Agora... Pôr ela... Pra vender no Bazar GB. Pra vender no Bazar. Né? Pra... E assim... Me deixe nos comentários pra mim fazendo. Eu ganho de uma bolsa. Ela vale quanto? Porque ela não está bem estragada. Entendeu? Se eu conseguir vender ela no Bazar GB, né? Talvez eu consiga sim. A gente coloca tudo pra vender. Agora eu coloquei lá... Até... Uns batons e tal. Novos. Pra você. Ela ganhou. Ela ganhou muito. Divulgação. Cremes. Né? Como eu vou fazer também sorteios. Né? No Instagram e tudo. Eu vou estar cobrando até... Barato. Mas tem alguma sacola que eu só parei pra fazer gratuito mesmo. Mas eu vou sempre estar fazendo. Uma eu só parei pra fazer gratuito. O outro que eu vou cobrar. Aí vocês me dizem nos comentários. Vamos ver se eu posso ficar... Cobrando. Dica da Lula. Eu falei que ia gravar pra mostrar. E aquela hora também é por causa que... Outra coisa que eu vou dizer aqui agora é por causa que... Ele tá mandando eu falar baixo que eu ainda dormi. Tá de manhãzinha agora. Aí eu falei que ia gravar. Eu mostro pra não ficar pegando ou não. Agora conta aquele outro negócio que eu pensei que é molde. Muitas pessoas aí, né? É... Eu preciso olhar o nome. Toda vez que eu ver um comentário assim que me ajuda. Igual esse. Da moça aí. É... Eu tenho que ver qual o nome da pessoa pra poder falar também. Só que agora eu não lembro o nome. Mas falou que o negócio que eu tô pensando que é molde. Não só uma pessoa, como umas três, quatro, cinco pessoas. Eu, quando eu olhar agora os comentários, eu vou observar o nome. Vou falar. Gratidão. E... Vou comentar no nome da pessoa também. Porque é bom, né? Porque ajudou. Falando que isso ali é... Tipo assim. Não é um molde. É um negócio de babá. Entendeu? Só que precisa da outra parte. E aí não presta, né? Porque precisa da outra parte. Eu não achei... Eu não comprei. Quer dizer, no Lichop também, né? Eu trouxe uma parte só. Então eu vou jogar fora novamente. Não jogar não. Posso vender. No Lichop também, né? Meu marido dá junto ali as coisas. O plástico. Que ele dá um plástico. Aí posso estar vendendo. Entendeu? Então gratidão, né? Pra quem me formou. O que que é? Porque eu não entendo. E muito obrigada, né? E a Axé. E tem uma pessoa também escreveu falando, né? Que... Me desculpe, viu? Pra você ter escrevido isso. Eu não tô achando ruim. Mas... É a minha religião. Entendeu? Eu gosto, né? De falar Axé. Se eu comecei agora. Enquanto a gente também escreveu falando. E comecei agora. Pra mim parar de falar Axé. Não paro, entendeu? Eu não paro por causa que... É a minha religião. Eu resolvi falar? Sim. Agora. Cada um tem a sua religião. Entendeu? Cada um tem. Né? Então assim... Não sou contra. Apenas eu tô falando Axé. Escrevo Axé também. Né? Mas... Bola pra frente. E... Axé. Um bom dia.